Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Nora Included na nossa base dos apertados porém produtivos e eu vou tentar recuperar isso aqui nesse episódio de hoje. Vou só dar uma olhada aqui, eu tenho muita água guardada aqui, eu queria dar um pouquinho dessa água para cá. Eu consigo fazer isso puxando um cano. E agora? E ele daria, seria um outro loop, né? E puxar por baixo é ruim. Queria dar uma entrada para cá. Se dane. Só vou continuar a produção de aço, enquanto eu vou fazendo outras coisas. Eu tenho quanto de aço já? Tenho 4 toneladas já de aço, nem precisava falar a verdade. Mas vamos lá, vamos começar tentando ajeitar isso aqui. Os robôzinhos já secaram aqui, o restante eu sequei na mão. Vamos colocar aqui para despejar a água poluída aqui. Prioridade 9. A água já está engarrafada, né? Deixa eu ver o que tem de bom aqui. Aço, obrigado. Como é que estão as construções aqui? Até aqui. E até aqui. Vamos construindo de boa, né? Tem mais alguma coisa para pesquisar? Tem, sempre tem. Ok, vamos aproveitar então e já ver a parte, como eu tenho como fazer isso. Vou desisolar essa tubulação aqui, né? Ela não pode entrar em contato com o foguete. E eu vou usar o foguete. Aqui? Essa altura está boa? Está ótima. Se eu quisesse, eu poderia até descer mais um bloco. Mas aqui está. Aí, errou. Trancado aqui. Ah, que beleza. Joguei água. Tudo ali embaixo. Ok, então aqui, por enquanto, posso entrar por aqui, mas aqui tem que estar isolado. Aqui o foguete não me pega. Vou construir aqui. Só boto uma porta aqui, só por segurança. Coloco uma porta aqui, só para o vapor bater aqui e não voltar, né? Então vamos lá. Eu tenho a porta de 5. O foguete tem 7 de tamanho. A porta de... Tem que usar a porta com 4, né? A porta de 5... Com a porta de 3? Peraí, 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 peraí. O motor é sempre o mesmo tamanho. Né? 1, 2, 3, 4, 5... Opa! 7. Vamos lá. Eu tenho a de 3 e tenho a de 4, né? Vamos para as medidas. Eu tenho uma escotilha reforçada com 4. Que é essa. E uma com 3, que é essa. Unir nós duas dá certinho. Ok. Estou convencido. Primeira descida. Aqui. Potezinho de bombeiro. Pote de cobre. Vapor eu tenho de sobra para puxar para o primeiro foguete. Certo? E o espaço de um pórtico. Que são dois blocos. Então o primeiro foguete... É aqui. Beleza. Bunker doors. É uma de 5 e uma de 3. Não, aí dá 8. Uma de 4 e uma de 3. É aqui. E aqui. E chuva de meteoro. Depois eu faço. E aí para ir construindo. Foto de altura. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tirar uma fotinho aqui. Beleza. Aí, ótimo. O vapor onde está aqui. Dominando. O vaporzinho já no esquema para ir direto para... O meu foguetinho. Bom, aqui é a maior parte. Eu tenho que secar isso aqui também. Quanto é que está aqui? 500 e... E aqui tem petróleo. Qualquer coisa mais tem. Aqui é petróleo mesmo. Aqui tem que secar. Beleza. Dá para secar aqui tudo. O meu maior problema é isso aqui. Se eu abrir essa porta eu consigo secar. Só que eu tenho que ser rápido. Deu bom? Aparentemente sim. Tranco essa porta de volta. Eu tenho que tirar esse bloquinho daqui. Tenho que deletar essa água. Tenho hidrogênio. Tem água aqui. Eu tenho que pingar pelo menos um pouquinho de petróleo. Tenho que ligar essa bomba aqui para produzir um pouco de petróleo do outro lado também. Vou montar isso aqui. Por enquanto está bom. Posso jogar aqui qualquer gás, né? Nenhuma entrega. Jogar oxigênio dá na mesma aqui, desse lado. Vem alguém produzir aqui um pouco de petróleo só para fazer aqui o airlock dos dois lados aqui. Pronto. Ok. Agora eu só preciso das garrafinhas de oxigênio. Eu não passo oxigênio aqui. Fácil? Onde que era? Solucionando problemas. Vamos lá. Isso aí me atrasou um pouquinho, né? Mas vamos lá. Está de boa. Aqui eles não conseguem passar. Aqui eu continuo dando. Prioridade nove para cá. Tirar um pouquinho aqui também me ajuda, né? E aí deixa a prioridade cinco em cima, porque a escada tem que estar pronta primeiro. Senão eles se prendem lá em cima. Tirar esse regolito daqui. Nenhuma topeirinha mesmo, hein? Nenhum ovo, nada. Ovo de criatura aqui que eu tenho aqui. Dois ovos de cutia. Eles pegaram os... Pegaram nada, mano. Chega, chega. Ok. Oxigênio aqui. E oxigênio aqui. Gabriel em um. Gabriel no outro. E Eda vai trazer para o outro. Deu bom? Deu ótimo. Está feito. Está resolvido. Falei que ia dar zique isso aqui, mano. Pior que agora eu tenho que... Bom, pelo menos só sobrou gás natural aqui dentro, né? Menos mal. Eu não tenho como arrumar isso aqui. Eu preciso realmente remover. Secar. E fazer de novo. Não tem jeito. Não tem jeito. Vou colocar um bloco aqui. Para poder construir a... A torneira. Na verdade, acho que eu vou... Dois, três... A quarta... É, não adianta. Tem que pôr aqui mesmo. Se eu tirar esse bloco daqui, o outro... Tá. Tem que ser um bloco permeável... Bloco de malha, quer dizer. Vamos lá. Vai dar certo. Aqui eu já posso continuar, né? Aqui está liberado. E eu acho que agora aqui eu posso pôr a 100%. Vamos lá. Sequência. Petróleo bruto. Só alguém querer trabalhar. Sempre o Gabriel, né? Sobrou para ele. Petróleo bruto. Nafta. Mais nafta. Aqui eu tenho que ficar de olho. Acho que eu nem tenho o Instituto de Nafta para... Providenciar uma nafta aqui, porque eu acho que aqui é nafta. Caiu bastante plástica lá de cima e derreteu aqui. Ninguém vai vir. Depois da nafta é o petróleo. Depois do petróleo é o fósforo. Eu tenho nafta ainda, mas está aqui embaixo. Mas que porcaria, hein? Tem mais algum lugar que eu tenho nafta para pegar? Deveria ter. Acho que eu perdi a minha nafta, a maior parte. Tem nafta aqui embaixo, mas eles não alcançam. Deixa eu montar isso aqui. Não queria fazer isso, mas eu tenho que fazer. Para poder alcançar o que está aqui. Agora tem. Ae. Nafta. Deu. Boa. Petróleo. Vamos lá, gente. É para hoje. Chega de petróleo e fósforo para finalizar. A Hammers. Nossa, ele voltou. Vai, Jana. Acho que deu, né? Ficou um pouco de gás na truck, mas acho que não vai me atrapalhar não, porque vai sair por aqui. Vamos descobrir agora se vai me atrapalhar. Eu não vou nem tirar daqui a torneira. Como é que está o foguetão? Parado. Também eu não coloquei prioridade alta aqui, né? Vou colocar prioridade alta aqui. Para eles já isolarem tudo já. Quem está morrendo de fome? Felipe. Boa, Felipe. Como é que está a fome dele? Porque ele já estava coçando a barriga ali. 700 calorias. Pode acontecer igual na live. Ah, vazou por aqui, ó. Aconteceu igual na live que o cara morreu de fome do nada. Sem aviso prévio. Só morreu. Ele estressou. Ele estressou. Ele ficou tanto tempo lá em cima que ele estressou. Filha da mãe. O que tem de bom aqui? O que tem de amarelo? Pronto. Pequinaria de petróleo. Tem que ser de aço. Na verdade não tem. Pode ser de amalguma de ouro. Preciso testar uma vez. Se der certo a primeira vez, depois não falha mais. Ninguém está vindo operar. Pressão de gás. Aqui, ó. Filha da mãe. E ainda tem uma bolinha de oxigênio aqui dentro pra ajudar. Filha da mãe por causa disso aqui, ó. Pronto. Pronto. Está resolvido. Pode voltar pra prioridade 9. Esse gás natural vai ter que ficar aqui. Não tem jeito. Pronto. Não vai me atrapalhar aqui. Pronto. Mais da metade do episódio só pra resolver esse problema. Que eu mesmo criei. Ok. Ok. Vou fechar aqui ainda. Beleza. Continua a pesquisa. O importante é continuar sempre evoluindo. Esse que é o importante. Agora você ficar parado olhando uma coisa só que não acontece nada. Aí você tem um problema nas mãos. Mas conforme você vai evoluindo... Tudo dá certo. Só queria uma topeira. Deu muito regolito disponível pra alimentar a topeira. Eu faria o estábulo dela aqui em cima mesmo. Só pra ter o regolito pertinho. Aí, deu bom aqui. Então nós temos keys líquidos, keys gases. Nós temos aqui. Ah, já tá pronto. Tá pronto. Não preciso nem mexer. Caramba, viu? O jogo me trollou mesmo. Agora eu consigo armazenar ali. Já tá armazenando, inclusive. Já tá super pressurizado. Ok. Temos um problema. Problemaço. Parei de puxar a água pra cá. Acima de 100. Não para de produzir oxigênio. E essa fumarola volta em 0.4. Solta 5kg, mas... Tá bom. Se eu destruir isso aqui, a água cai em garrafa? Vamos descobrir agora. Eita, perdi a água? Ah, eles já tiraram toda a água daqui. Agora é só material mesmo. Que susto. Pensei que tinha perdido a água. Pronto. Já fez seu serviço já, mano. Tá bom. Vai encher o saco pra lá. Caramba, eu não consegui pegar a Mokura mesmo. Uma morreu. Ah, tá. Peraí, tá pronto aqui, não tá? Por quê? Cadê o sensor de criatura? Ixi, peraí que eu me perdi aqui na minha própria automação. Acho que faltou alguma coisa aqui. Esse sensor aqui... O que é que tem? Putz, construiu um em cima do outro, né? Sobrepôs. Nossa, peraí. Qual é o verdadeiro? É esse aqui. Não é pra contar ovos. Quando tiver acima de... Sete. Abre. Não conta os ovos. Boa. Alguém tem que trazer a Bracamukura agora, né? Nenhuma entrega. Então a Mokura já se soltou. Ou foi pra outro estábulo. Cadê a Mokura? Peraí, eu tenho... Criatura selvagem. Ela morreu. Dread com plástico? Ela não tem. Acabou. Ela morreu. Um ovo de Mokura pra iniciar toda a criação. Aí, que beleza. Tá bom. Podia ser pior. Bom, resolvido aqui. Pedrão escaldando. Por quê, Pedro? 72 graus? Hum, hum. Vapor muito quente. Não. Tá bom. 218. Tá bom. Essa água tá descendo. Que temperatura aqui? 10 graus ela tá voltando. Por que eu não troco aqui pra... Não é? Pra cano radiador também. Pensar um pouquinho. Porque não fica muito quente lá no canto. A água vai ser resfriada de qualquer maneira aqui. Aí, ó. Estabilizada agora a temperatura do vapor. 200 graus, ó. E aí a porta aqui só abre quando... Porque a pressão tá muito baixa, né? Comparado com o restante. É bom a pressão ficar baixa. Porque quando abre aqui... Quando fica abaixo de 200. Agora, por exemplo. Não. 201. 200. 201, 200. 199. Abriu ali. Explode o vapor pra cima e fecha de novo. Aí entra aquele vapor super quente, ó. E ele já vai resfriando. Tá perfeito. Tá ótimo. Pra mim, tá ótimo assim. Eu tenho que tirar esse loop daqui, né? E alguém se prendeu. E foi o Felipe miserável. De novo, mano. Eu quero garantir o bom andamento aqui da parte de baixo. Ah, estão passando por cima. Nossa, os duplicantes são muito burros, mano. Aí, deu bom. É, nenhuma topeirinha. Nenhum ovo de topeira. Nada. Ia me ajudar bastante pro meu plano. E eu tô perdendo água aqui à toa. Aí, aleluia. Qual a temperatura do vapor? Hum, 97 graus. Não dá nem pra transportar. Esse aqui tá 102. Não sei nem se chega lá. 113. Esse aqui tá de boa. Esse aqui tá mais de boa. Vamos lá. Outros módulos agora. Aqui em cima praticamente já tá pronto, né? Aqui já tá pronto. Se quiser, é só fazer descer esse material aqui. Vou fazer assim. Consigo escavar até aqui. O resto daqui pra lá eu preciso de escada. Só pra tirar esse material daqui. Ok. O que que falta? Falta coragem. É, aqui já tá começando a... Eu tenho que trocar esses blocos, né? Preciso ser porta. Agora eu não vou esquecer não, dessa vez. Deixa a... Estrutura. Arranca tudo isso aqui. Vou fazer besteira igual fiz do outro lado. Nossa, mas foi um vaso. Como é que eu esqueci, mano? Que o negócio não ia pressurizar? Confinado. É, foi exatamente onde eu mandei você ir. Deixa eu copiar esse pedaço aqui. Ok. De colar ele... De colar ele... Aqui. Faltou alguma coisa aqui? Eu tô vendo que tem... Ah, tá. Não deu pra pôr a outra porta. Porque ia ter que tirar mais um bloco aqui. Mas a parte principal já tá feita. E aqui eu vou fechando conforme vai dando, né? Quase lá já. A parte de baixo aqui já tá quase toda fechada. Não sei se eu escavo isso aqui, se eu não escavo. Tem um vulcão aqui. Preciso... Esses reservatórios de petróleo aqui, mano... Estão me atrapalhando aqui. Porque eles vão me atrapalhar pra eu poder... Mexer com esse vulcão aqui. O que eu posso fazer aqui? Tem muita estrutura aqui, inútil aqui. Posso pôr uma turbina em cima dele, né? Como sempre. O que é aqui? Oxigênio poluído infectado. Saiu 60 graus aqui o oxigênio poluído. O que demora pra construir isso aqui? Eu não tenho duplicantes. Que fazem isso. Emerson. Cobrou pra você. O Vitor não. O Vitor é meu segundo pesquisador, né? O Vitor que vai pro espaço. E aí, Mecatrônica. O Gabriel, ele tá responsável pela escavação e por... Pela limpeza. O Jonas... Ok. Eu tô perdendo o bônus de algumas salas aqui. Ah, tá. Não tem reserva natural. Verdade. Maria Paula, Felipe. E assim tá bom. Mais gente pra construir essas coisas aqui. Aí, agora sim. Ahá. Ahá. Muito bom. Ok. Vou imprimir ela. Já vou aproveitar pra finalizar o episódio por aqui. E aí, no próximo episódio, a gente vai mexer com essa topeirinha aqui. Eu vi que você se escondeu. Não adianta ficar com graça, não. Muito obrigado que você tá por aqui. Então, eu vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo. Valeu e... Deixa eu ver como é que tá aqui. Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho